O valor total do investimento foi de quase 5 milhões de reais, entre equipamentos e sementes de milho. Os veículos estão com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, o IDAM, e vão ser repassados a produtores rurais do Amazonas de diversos setores. São 36 botes, 16 caminhões baú e 8 picapes. É fundamental para escoamento da produção. Em seguida, nós vamos trabalhar fortemente a questão dos ramais e vicinais. A CEPROR cuida de mais de 18 toneladas de sementes de milho, recebidas da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Depois, o IDAM distribuiu para produtores rurais 13 toneladas para Manaus e outras 5 em Humaitá. Mil famílias devem ser beneficiadas. É um avanço em relação à primeira edição do programa, foi o PA Sementes em 2017. O de 2018, que vai ser entregue agora em 2019, contemplará todas essas famílias. Na ocasião, o Wilson Lima também assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a implementação de um programa de investimentos aqui no Estado. A duração do contrato é de 3 anos e devem ser repassados quase 30 milhões de reais. Isso é só um início, uma vez que nós temos uma necessidade muito grande de investir no interior e corrigir algumas distorções que há no Estado do Amazonas, por conta da grande concentração de atividade econômica na capital. E olha que nós estamos falando de um Estado que tem um potencial enorme para se desenvolver. O Wilson também foi questionado sobre a atual situação da saúde no Estado. Houve um problema no Platão Araújo nesse fim de semana com a falta de energia elétrica. Não foi um problema da unidade, foi um problema externo, da concessionária, que nos garantiu que em uma hora o reestabelecimento aconteceria. Não houve nenhum dano significativo, nenhum paciente foi prejudicado por conta disso. A energia já foi restabelecida, inclusive, lá na unidade, lá no Platão Araújo, sem maiores prejuízos. Já pagamos mais de 104 milhões de reais só na área de saúde e 65% do orçamento, de tudo que nos restou de dinheiro deste mês, foi investido na área da saúde. Começamos a pagar em janeiro e já abrimos esse canal de diálogo e de entendimento com os fornecedores para que a gente também encontre maneiras de pagar o que está atrasado. O governador também falou sobre a situação da central de medicamentos. Nós já estamos trabalhando desde o início do ano no reabastecimento dos medicamentos. A previsão é que nos próximos dias nós tenhamos 50% já do estoque da SEMA reestabelecido.